Hoje nem é sexta-feira, nem quero saber o que foi na aventura Já trabalhei, tô cansada nessa vida louca, ninguém me segura Se quiser pegar pé no mesmo, sem essa de rola nesse reino Se quiser pegar pé no mesmo, sem essa de rola no meio E se meu bem me chamar, e se alguém me ligar Eu não creio, sofrerá é o que tem Se chegar me levando, assim eu vou ver na minha vida E aí, coleguinha, ser solteira é ter qualidade de vida E eis, eis, passado é passado, e quem não gostou E quem não gostou, vai pra casa Hoje nem é sexta-feira, nem quero saber o que foi na aventura Já trabalhei, tô cansada nessa vida louca, ninguém me segura Se quiser pegar pé no mesmo, sem essa de rola receio Se quiser pegar pé no mesmo, sem essa de rola receio E se meu bem me chamar, eu bloqueio Se ele me ligar, eu rejeito Sou feira, eu me dei, sente pra eu me levar E assim eu vou ver na minha vida em todo lugar Sou feira, eu me dei, sente pra eu me levar E assim eu vou ver na minha vida em todo lugar E aí, coleguinha, ser solteira é ter qualidade de vida Coleguinha, a correntinha é ter qualidade de vida E aí, eis, eis, passado é passado, e quem não gostou E aí, eis, eis, passado é passado, e quem não gostou E aí, eis, eis, passado é passado, e quem não gostou E aí, eis, passado é passado, jogou, jogou, joguou Pra quem não gostou Vai pra casa, é duas Tchau, coleguinha Obrigada, gente Obrigada, meus amores Muito obrigada a vocês